Pois é, meus amigos, eu sou do tempo das calças Brin Coringa. É, as primeiras calças de Brin feitas pela indústria brasileira. Sou do tempo também do diploma em datilografia. Tive o meu, né? Levava-se a família para receber o diploma em datilografia. Sou do tempo também do autorama de corda. Quem sabe um premier dos carros elétricos. Bem, por tudo isso, devo de dizer que eu venho de longe. Não, quem dizia isso era o Leonel, Leonel Brizola. Eu venho de longe. Vinha lá de Bagé, se não me engano, longe a beça. O mundo termina e três quadras depois fica Bagé, pelo que disseram. Mas, enfim, não vim aqui para falar mal de Bagé, ou seja lá do que for. Vim dizer que eu, por ser já da geração coroa... É, geração coroa, entenderam, né? Pois é. Eu, da geração coroa, não tenho muita intimidade com esse maravilhoso mundo novo dos aplicativos. Mal sabia eu, ou melhor, nem sabia que existia um aplicativo chamado TikTok. É, TikTok. Fui pesquisar o que é o tal do TikTok. O TikTok, anteriormente chamado de Musical.ly, é um aplicativo que permite gravar vídeos curtos, geralmente com dublagens musicais, danças, clipes ou cenas de humor. O aplicativo chegou à lista dos mais baixados nos Estados Unidos no mês de outubro, contando com 130 milhões de usuários e ficando à frente de Instagram e Facebook. O serviço é febre, talvez essa palavra já também não seja mais permitida. O serviço é febre entre o público jovem asiático, especialmente entre os chineses. Mas também faz sucesso no Brasil. Influenciadores famosos em outras redes sociais, como o Whindersson Nunes, já bateram a marca de 200 mil fãs no TikTok. Bem, tive que pesquisar o que é o tal do TikTok, porque o Federalist trouxe uma matéria hoje dizendo o seguinte. O TikTok coleta dados. É, ele é chinês e coleta dados. É o aplicativo que mais cresceu nos últimos tempos, bateu o Facebook, bateu o Instagram, e isso quer dizer que é a maior coleta de dados que se tem notícia. Aí a pergunta do Federalist. Como um aplicativo de propriedade da empresa chinesa, ByteDance, pode coletar tantos dados? Bem, a matéria diz que o post apontou que o TikTok não faz parte da Global Network Initiative, uma coleção de empresas que se comprometeram a resistir a solicitações ilegais ou excessivamente amplas dos governos para acessar dados de usuários, conforme o grupo. O GNI, o Global Network Initiative, faz verificações anuais de seus membros, incluindo o Facebook e o Google, para garantir que cumpram suas promessas. Mas isso não é feito em relação ao TikTok. Pois é, o TikTok, portanto, não apenas coleta dados para o Partido Comunista Chinês, como também promove a censura. É, censura aquilo que o Partido Comunista Chinês não gosta, como, por exemplo, as manifestações de Hong Kong. Muita censura houve no TikTok por conta daquilo que o Partido Comunista Chinês não queria que aparecesse nas divulgações da mídia, menos ainda dos aplicativos. O TikTok afirma que os dados dos Estados Unidos são armazenados fora da China. Mas isso, diz o federalista, é irrelevante, porque, como observou Alex Tamos, diretor do Observatório de Internet de Stanford, a influência que o governo tem sobre as pessoas que têm acesso a esses dados é que é relevante, melhor dizendo. O líder da minoria no Senado, o senador Chuck Schumer, dos democratas, e o senador Tom Cotton, dos republicanos, manifestaram essa preocupação em uma carta bipartidária ao diretor de Inteligência Nacional, Joseph Maguire, enviada em novembro, dizendo especialistas em segurança manifestaram preocupações que as vagas leis chinesas de inteligência, segurança nacional e cibersegurança obrigam as empresas chinesas a apoiar e cooperar com o trabalho de inteligência controlado pelo Partido Comunista da China. Sem um judiciário independente para analisar as solicitações feitas pelo governo chinês por dados ou outras ações, não há mecanismo legal para as empresas chinesas recorrerem, se discordarem de uma solicitação. Ou seja, os senadores estavam informando aí que, manifestando a preocupação de que as empresas que se recusarem a praticar a censura nos seus próprios aplicativos, vindas do Partido Comunista, não têm a quem recorrer, se sediadas na China. Como o New York Post apontou, o TikTok não faz parte da Global Network Iniciativo. E também, o problema do TikTok é que está operando sob um regime de censura política. Estamos, da GNI, observou que o governo chinês não tem nenhum problema em dizer às empresas onde elas devem entrar em debates políticos. Por exemplo, o conteúdo sobre os protestos de Hong Kong foi visivelmente censurado na plataforma o TikTok no ano passado. Considere também o caso da adolescente Feroza Aziz, de New Jersey, cuja conta foi suspensa logo depois que ela postou um vídeo explicando a opressão do Partido Comunista Chinês aos muçulmanos uigures. Bem, a matéria é um pouco longa, mas, entre outras, diz o seguinte, como esperar que o TikTok não censure os conteúdos nos Estados Unidos com base nas demandas do Partido Comunista Chinês? O aplicativo pertence a ByteDance, que é propriedade da China. em Dohrim, é claro, uma ampla gama de tópicos supostamente subversivos é proibida. Depois de fechar seu aplicativo de comédia, o fundador da ByteDance emitiu um pedido de desculpas pelo desvio dos valores essenciais socialistas. é esse aplicativo que estamos usando durante essas quarentenas que, a propósito, provavelmente poderiam ter sido evitadas se o PCC, o Partido Comunista Chinês, não tivesse cometido um encobrimento claro e desprezível do coroa. Pois é, muita gente tem dito professor, precisamos boicotar os produtos chineses. É, pois é. E justamente agora em que muita gente está acordando para essa realidade, a China está transmutando-se. Além desses aplicativos, desse em especial, que é o que mais cresce no mundo, a China tem comprado marcas ocidentais. Logo, o Made in China será irrelevante também, porque podemos estar consumindo produtos chineses agora com marcas consagradas sem sabermos que são chineses. E aí? Bem, em relação a isso, a responsabilidade da China com o espalhamento do vírus de Corã, de Wuhan, melhor dizendo, o líder da oposição na Itália, Matteo Salvini, fez essa mesma acusação. Aliás, foi mais longe, disse que a China é culpada por crime contra a humanidade. Bem, a China aqui é uma abstração, não existe um negócio chamado China. Existe, sim, um país governado por pessoas. Matteo Salvini deveria ter dito que os membros do Partido Comunista Chinês são culpados por crime contra a humanidade. Bem, mas já foi um grande passo. A matéria saiu agora há pouco no Infobai e diz o seguinte, o líder da oposição italiana, Matteo Salvini, acusou a China, na quarta-feira, ontem, ou melhor, antes de ontem, de ter cometido crimes contra a humanidade por encobrir a epidemia de coroa por várias semanas e questionou a ofensiva diplomática com a qual Pequim procura se apresentar como salvadora do mundo e assim reescrever a história sobre o coroa. Ele disse, se o governo chinês sabia o que estava acontecendo e não denunciou ou tentou evitá-lo, cometeu um crime contra a humanidade, disse Salvini. A China e agora está posando de salvadora da pátria. A China enviou duas equipes médicas para a Itália em um ato de solidariedade com o primeiro parceiro comunitário no colossal projeto de infraestrutura desenvolvido pelo presidente Xi Jinping e chamou de Iniciativa do Centurão e Nova Rota da Seda. Xi também chamou o primeiro ministro Giuseppe Conte oferecendo ajuda de acordo com a agência de notícias Xinguá. Na verdade a China está oferecendo mais de um milhão de máscaras também ajuda em empréstimos com juros baixíssimos. Aí outra grande armadilha da China isso tem sido feito sistematicamente na na África a China tem tomado conta da África também fazem empréstimos baratinhos para grandes obras de infraestrutura ou muitas vezes financiam integralmente as obras mas depois se apostam do território o país pobre normalmente precisando de tais obras acaba caindo na bondade chinesa né as obras são feitas a toque de caixa depois o país fica endividado por 30 40 50 anos ou pela vida toda pois é bem agora um pouquinho sobre Israel Israel não irá para a quarta eleição em um ano louvado seja o criador porque estava muito difícil a questão política novamente Benjamin tinha ganhado mas não levado o presidente Rivlin ofereceu a Benigantes a oportunidade de formar gabinete que também não conseguiu a mesma história repetida duas outras vezes em um ano e aí um impasse em tempos de coroa acontece que Benigantes teve que reconhecer Benjamin Netanyahu está se mostrando um monstro um monstro na política nesse tempo de crise de coroa Israel tem uma peculiaridade Israel está cercada por inimigos e precisa sim se fechar muito bem porque não é de hoje sabemos tem muita gente querendo o fim de Israel e poderiam claro se aproveitar do coroa de Wuhan para isso Israel tem resistido bravamente um dos países com os menores casos com um número baixíssimo tudo isso graças a política dura de Netanyahu e Benigantes reconheceu teve que ceder fizeram um acordo Benigantes e Bolsonaro perdão Benjamim Netanyahu desculpem Bolsonaro não tem nada a ver com isso Benjamim Netanyahu e Benigantes fizeram um acordo no seguinte sentido Benjamim Netanyahu será primeiro ministro por 18 meses depois passará a bola a Benigantes Benigantes nesses primeiros 18 meses será o vice-primeiro ministro e ministro da defesa uma boa indicação já que Benigantes de defesa sim ele entende porque foi o chefe das forças de defesa de Israel por longo tempo e sabe como a banda toca no âmbito da defesa será vice-primeiro ministro e ministro da defesa nos primeiros 18 meses depois se tudo der certo para ele receberá a chance de ser primeiro ministro para completar os outros meses do gabinete de quatro anos bem isso provocou uma racha no centrão no centrão de lá os líderes Yair Lapid e Mochi Alon querem não aceitaram não aceitaram que Benigantes o partido azul e branco fizesse acordo com Benjamin Netanyahu do com Benjamin Netanyahu para enfim ter um governo racharam o partido azul e branco e querem o direito de manter o nome Benigantes estará praticamente proscrito do partido mas é claro levará uma grande quantidade consigo até porque será primeiro ministro logo depois seria mais ou menos aqui no Brasil como um racha no próprio centrão o mais popular deles hoje em Onho Maia fazendo um acordo com Bolsonaro e aí deixando outra parte do centrão de fora brigando entre eles enfim coisas da política mas o fato é que Israel ganhou ganhou nisso ganhou com isso porque ir para uma quarta eleição em um ano seria um desastre total até porque as coisas complicaram muito de janeiro para cá e aí bem aí parece que Benigantes teve sim um um lampejo de bom senso claro que será muito bem recompensado por isso obviamente mas pelo menos Israel terá sim um gabinete um gabinete efetivo pelo menos nos próximos 18 meses se o partido azul e branco rachou melhor ainda para Israel porque o Likud fica mais fortalecido com sua unidade em torno de Benjamim Netanyahu e o centrão que bem que vá se catar catar as pontas que ficaram quebradas por enquanto é isso meus caros até depois e aí